Meu povo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula. Espero que você aí do outro lado esteja motivado, esteja envolvido com a nossa aula, esteja com muita vontade de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais, de pensar, nós temos esse objetivo de te fazer refletir, e é por isso que estamos aqui hoje. Nossa aula é de História e Geografia, e a gente vai falar de um tema muito importante, de um tema que a gente precisa sempre estar buscando conhecer mais, buscando analisar as nossas atitudes, as nossas ações. E hoje eu te convido para vir comigo, para a gente pensar juntos, para a gente discutir juntos, e para que esse momento ele venha promover uma reflexão sobre as suas atitudes, as minhas atitudes, as nossas atitudes. Então vem comigo que a nossa aula de hoje é super, super, mega relevante. E eu já começo com o pensamento de Bob Marley, que diz assim, talvez as pessoas não me decepcionem, talvez o problema seja eu que espero demais delas. Para a gente pensar um pouco nas expectativas que a gente cria em relação ao outro. Às vezes a gente pensa que o outro está nos decepcionando, quando na verdade o que acontece é que há o problema, porque a gente quer demais do outro, a gente espera demais, a gente quer coisas que às vezes o outro não pode nos dar. Então, pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? E o nosso tema, gente, a nossa aula de História e Geografia vai falar sobre consciência negra. sobre esse tema, que é, ao mesmo tempo, imprescindível, polêmico, e que precisa estar diariamente em debate, né? Na nossa sociedade que tem reproduzido tantas discriminações, tanto preconceito, em uma sociedade onde a formação do povo brasileiro, do seu povo, tem, né, essa herança africana, tem uma herança indígena, o nosso povo é muito misto, nossa população, ela tem um grande percentual da população negra, da população indígena, e que ainda, infelizmente, a gente vê, né, tanta discriminação, que é até, é até difícil de entender porquê, e em nossa formação, nosso povo foi formado com sangue, com suor, da população negra, como dos escravos, né, que vieram de, não vieram de livre e espontânea vontade, vieram obrigados, vieram em situação que não é digna de um ser humano, e a gente tem uma dívida muito grande a pagar, e a gente precisa começar a pagar, estudando, conhecendo, tá? A gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para a população negra, e a gente precisa começar isso para ontem, não é algo que a gente vai começar a fazer para amanhã, não, é para ontem mesmo, tá bom, gente? E aí, eu vou contar para vocês um pouco dessa história, de como começou, né, esse termo, a utilização desse termo, porquê, com qual objetivo a gente começou até um dia da consciência negra, porquê que a gente tem esse dia, vamos conhecer um pouquinho dessa história, tá bom? Que eu vou passar para vocês. E depois a gente vai refletir também, porquê que precisa desse dia, porquê que a gente não precisa. Na verdade, a gente precisa ter a consciência todos os dias. Mas qual a relevância, né, dessa data para as reivindicações, né, para a luta mesmo de toda a população, que não deve ser só a população, mas deve ser a população negra, mas deve ser uma luta de todos nós, porque nós somos a população brasileira. A consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo, né, de origem africana, que foi trazida à força e duramente escravizada, escravizado por séculos no Brasil. Então, esse é um capítulo muito triste da nossa história, um capítulo que a gente deveria se envergonhar muito e a gente precisa reparar nisso, né. Estamos em um movimento constante de mudança, mas esse movimento, ele não vai acabar, enquanto eu, você e todos nós estivermos com a mesma linguagem, né, a linguagem da igualdade, a linguagem do respeito, a linguagem do... de ser aversão ao preconceito e à discriminação. A gente precisa deixar isso claro onde a gente vai com os nossos discursos, com as nossas ações, que a gente é totalmente contra o preconceito e a discriminação. E essa é uma luta que a gente precisa começar urgente. O símbolo da luta, da resistência, e a consciência de que a negritude não é inferior, e que o negro tem o seu valor e o seu lugar na sociedade. Claro que tem. E a gente precisa, mais do que nunca, ou a gente precisa sempre, constantemente, estar validando essa luta, né, parar de conversar que só prejudica a luta. Então, gente, né, esse tema é de extrema relevância e, para unificar o povo preto em torno de sua luta contra séculos de estravização e após a abolição da estravatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma de unir a população preta e conscientizá-la da sua estrutura, da luta diária das pessoas pretas e do valor de ser preto. Então, ela surge com esse objetivo, né, de ampliar esse debate em torno, né, de um tema tão importante, né, e unificar esse povo para que realmente haja essa consciência da sua cultura, da sua importância, de que precisa haver uma valorização, né. Então, a consciência negra é isto. É um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas pretas que não devem se calar, né, e que não devem abaixar a cabeça contra o racismo, contra a discriminação e que esse tema, ele não seja defendido, lutado só, né, pela população preta que realmente a gente precisa mais do que nunca abraçar essa causa, todos nós. Nós somos brasileiros, nós somos o povo preto, nós somos o povo que precisa lutar contra isso. E, gente, o protagonismo negro nessa consciência é mais do que uma ideia, é mais do que um conceito, é uma espécie de prática que dá movimento aos movimentos sociais. Por que, gente? É preciso lutar, né? Desde o momento em que os portugueses passaram a comercializar um ser humano, essa luta começou, essa luta foi travada. E quem mais lutou foi essa população negra, né, não aceitando, não abaixando a cabeça, fugindo, formando grupos. Então, essa movimentação, ela surgiu e ela é legítima e ela continua até os dias atuais. Pela população, eles lutaram, eles lutam diariamente, batalha, a batalha é grande e não tem um só dia, não tem um só minuto que a população precisa se defender, que a população preta precisa se defender, que ela precisa dar voz, que ela precisa lutar contra tudo isso que é imposto, né? Então, a consciência, a consciência negra, ela surge nesse movimento mesmo. No Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra, ela celebra a negritude e a luta da população preta de nosso país. No entanto, a história, por trás disso, é uma longa história. Ela é mais longa do que a gente imagina, né? Ela não começou hoje, não começou ontem, é uma luta de anos. E aí, a gente pode ver, né? Que ainda, no século XIX, os negros alforreados e seus filhos, alguns dos quais tiveram a oportunidade de estudar, como o advogado e jornalista Luiz Gama, o patrono da abolição da extralatura no Brasil. Eles impulsionaram esse movimento abolicionista que advogava pelo fim da escravidão no nosso país. No Brasil, o Dia da Consciência Negra, ela é comemorada em 20 de novembro. Essa data foi escolhida, pois nesse dia, no ano de 1965, o líder do quilombo dos Palmares, zumbi dos Palmares, foi morto. Ele morreu em Serra da Barriga, região localizada no estado de Alagoas. Para entendermos o que é essa data, o que é essa data e o que ela representa, é preciso que tracemos um paralelo entre quem foi zumbi dos Palmares e também com a luta, que ainda é muito atual, é uma temática que está aí latente, desde sempre, mas que ela começou muito antes, é muito antiga essa batalha e que ainda não foi vencida. abordar de forma aprofundada a biografia deste personagem histórico não parece fácil. É um nome muito comum quando a gente fala desse tema, surge aí esse nome logo, zumbi dos Palmares, porque ele foi um grande, um grande lutador, uma pessoa que tem uma representatividade muito grande nessa discussão por conta da sua relevância do que ele fez. então, os historiadores que se dedicaram a estudar a vida daquele de zumbi dos Palmares, que foi uma das maiores lideranças do quilombo no Brasil e perceberam que existiam muitas informações desencontradas. Então, esses historiadores tiveram essa impressão que ao estudar a vida de zumbi dos Palmares, muitas informações estavam desencontradas por falta de evidências históricas e também pontes confiáveis. então, é comum que naquela época, na verdade, o movimento não existia, né, pessoas, historiadores para contar essa história, para escrever essa história, para deixar documentado. Então, essa história, ela foi contada de geração em geração, de avó para filho para pai. Então, essa geração, ela não tem documento, não documentou, né, não tem grande, documentou de forma mais superficial, tem poucos registros nessa época, que dificultou também o trabalho dos historiadores. Eles estavam lutando, né, não tinha essa grande preocupação de escrever essa história. E, então, os historiadores, eles tiveram, né, essa dificuldade de encontrar, né, essas informações que fossem confiáveis para falar sobre os zumbis dos Palmares. O que se tem como dado mais preciso sobre os seus primeiros anos de vida é que ele nasceu em uma localidade situada em Pernambuco e Alagoas, que viria a ser o quilombo dos Palmares. Então, essa região de zumbis dos Palmares veio a ser, né, depois disso, um dos quilombos que mais tiveram notoriedade, reconhecimento e que ficou realmente conhecido. O que de fato se julga mais importante quando se fala na figura de zumbi é o que ele realizou em prol das pessoas que moravam nesse espaço. O quilombo era composto majoritariamente por escravos fugitivos de engenho que procuravam naquele local um espaço que pudesse viver livremente. Então, a situação, né, dessa população era de extrema calamidade de uma humilhação muito grande. Eles viviam de forma desumana e encontraram, né, esse amparo nos quilombos. E um deles foi esse, né, muito, muito, muito divulgado, muito comprovado, né, que existiu esse quilombo e muito forte a luta, né, que eles travaram para seguir livre. A principal função de zumbi era garantir a segurança de todos que a religião em Palmares. Devido à organização social, aquele quilombo se tornou famoso e passou a ser uma inspiração para negros, escravos fugitivos e para outras comunidades quilombolas. Eu vou... eu vou passar para vocês um vídeo que discute um pouco dessas questões, tá? Mas, antes disso, eu quero eu quero também falar para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou botar o vídeo logo, eu vou botar esse vídeo para que a gente entenda, né, um pouco mais sobre esse tema e a gente se aprofunde e a gente reflita, né, muito nesse vídeo que eu vou passar para vocês, que seja um momento mesmo de reflexão. Classificação indicativa. Olá, no dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Nílegras. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e foi, inclusive, feriado em alguns estados e cidades. Ela foi escolhida para homenagear Zumbi. O Líder do Colombo de Palmares morreu nesse dia em 1695. E é para falar sobre o significado do Dia da Consciência Negra que eu converso agora com a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro. Deputada, bem-vinda, a palavra aberta. Obrigada, Adriana, é um prazer estar aqui com você. Deu uma introduçãozinha, mas fala para a gente o significado da data em outro sentido, né? Essa data, ela é uma data histórica, porque em Palmares nós tivemos ali um grupo de, grupos não, dos escravos, né? E tinham os brancos também, minoritários, mas brancos também, ali, indígenas, que se formaram em uma resistência. E Zumbi deixou um grande legado, um legado de luta, né? Deu a sua vida por esta causa, né? Alguns dizem que ele perdeu a batalha, mas nós sabemos que não perdeu, porque hoje ele é, né? Um herói da pátria brasileira e não apenas dos negros, e nós recebemos dele esse legado e estamos traduzindo em uma série de iniciativas, e uma delas é políticas públicas, não é? São as manifestações culturais, as manifestações religiosas, que até lá em Palmares existia, todos sabem, de que ele era um coroinha, né? Foi criado por um padre, então, católico ele, mas ele conviveu ali com aquela cultura indígena, com aquela cultura também de matriz africana, e isso deu para nós condição de alimentarmos o sonho e a esperança de ver realmente o Brasil livre da escravidão. E o que acontece é que essa data ficou marcada, a morte de zumbi reviveu o nosso sonho de liberdade, e muitas lutas foram sendo travadas por outros, também muitas mulheres, muitas mulheres mesmo, foram também de quilombos, dirigiram os quilombos, mas como nós mulheres sempre ficamos em baixa, Juliano, o que aconteceu é que pouco se fala, mas tem história, tem história de Nizinga, tem história de Dandara, então, é importante essa data. E o que nós buscamos é que a educação brasileira seja uma educação que resgate esse histórico, essa referência, porque num país com a maioria da população que é negra ou parda, não é possível que a gente não tenha escrito na nossa Constituição, nos nossos livros didáticos, essa imagem e essa história. Por isso, essa data é uma data em que, quando chega 20 de novembro, nós temos sempre algo a acrescentar a data de lutas e de vitórias que nós tivemos. Por exemplo, tem uma que poucas pessoas conhecem, mas novembro também é considerado novembro negro, onde se comemora, comemora não, onde celebra a morte de zumbi dos palmares e tornamos o mês da consciência negra e nós temos como novembro negro. E o que significa um novembro negro? Fala pra gente. Assim como outubro rosa que trata do câncer e nós temos o novembro azul que trata da questão do câncer de próstata. Então, o novembro negro trata exatamente de ter políticas voltadas e fazer um balanço do que conquistamos ou não dentro do nosso país nas várias esferas. Mas nós nos deparamos com o novembro e estamos nos deparando com o novembro terrível. Explica pra gente, deputada, é um momento do país complicado e principalmente morrem jovens negros morrem muito neste país. Exato, sempre nós colocamos algo que possa dar esperança, que possa estimular, mas tem uma matança enorme da juventude negra. A juventude negra está morrendo tanto nas favelas quanto nas periferias nós estamos vendo essa juventude. Nós estamos vendo também uma das piores é essa juventude que tinha alguma esperança, alguma expectativa, ela não tem, ela está perdendo essa esperança e essa expectativa. Muita coisa está acontecendo nesse país. E eu posso dizer, pode não ser ideia de todo mundo, todo mundo pode não pensar dessa forma, mas eu penso que a questão do golpe dado, tirando uma presidenta eleita democraticamente, deram um golpe, não foi na presidenta Dilma, deram um golpe no país, deram um golpe nessas políticas que estavam avançando e hoje nós estamos vivendo uma política de ódio. As pessoas estão muito mais raivosas, odiando, qualquer crítica que elas possam fazer ou ser contrária, tem uma posição diferenciada, é uma intolerância geral. Olha, eu sou uma mulher evangélica, mas a intolerância chegou a tal classificação da reportagem, ela fala um pouco, tirando essa parte de política que cada um tem seu pensamento, parte de religião que todo mundo tem, as suas crenças, essa reportagem ela fala muito claramente do objetivo de ter esse dia. Claro que a gente sabe, todo mundo sabe, que a gente precisa ter essa consciência diariamente, não uma data, mas essa data eu venho trazer para vocês a história, não estou fazendo julgamento de valor, sobre a data, existe uma discussão muito calorosa, muito delicada, muito legitimada, é uma discussão importantíssima que deve estar o tempo todo em pauta, mas o que eu venho trazer para vocês é essa história, por trás dessa data, o que existe essa data, o que motivou e trago também aqui para vocês algumas frases de grandes pensadores que falam sobre esse tema também. Então, nós temos essa frase que deveria estar no nosso sentimento o tempo todo, o preconceito da rapa é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. Então, esse preconceito que a gente carrega, ele causa sofrimento, as pessoas parecem que não têm consciência e falam acreditando que não fere, que não machuca, mas a população negra sofre com todo esse preconceito, diariamente precisa se afirmar, reafirmar, lutar e brigar para que a gente realmente chegue a um patamar da gente não precisar de um dia, a gente precisa chegar a esse patamar, afinal de contas da formação do nosso povo é uma formação de gente de muita diversidade, então a gente precisa se respeitar, cuidar um do outro e sobretudo dar voz, deixar que quem sente fale, quem sente, quem sabe e que a gente não tem que estar julgando a fala do outro, tirando a legitimidade da fala do outro, mas que a gente deve respeito acima de qualquer coisa. Martin Luther King disse que eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele, então a gente vê como a cor da pele influencia o julgamento da escritura, e é o sonho desse grande escritor. Bob Marley já diria, enquanto imperar a filosofia de que há uma raça inferior e uma superior, o mundo estará permanentemente em guerra. Esse conceito de raça já foi totalmente discutido, debatido, substituído, só estou trazendo essas falas para mostrar o quanto o mundo tem necessidade de mudança, de conceito, de a gente precisa evoluir enquanto seres humanos. Né, gente? Então, essa discussão não acaba aqui, essa discussão precisa ser levada adiante, a gente precisa o tempo todo estar lutando junto com a população negra. Então, eu deixo aqui essa tarefa de casa para vocês assistirem mais vídeos, para vocês pesquisarem mais, para a gente poder tomar uma consciência coletiva na importância dessa discussão, tá bom? E me peço de vocês por hoje deixando um grande beijo e lembrando que o preconceito não, que o preconceito a gente precisa extinguir da nossa vida, né? O respeito vai prevalecer. Um beijo grande, gente, até a próxima aula.